Convido a todos vocês a participar do Minecraft da Santa Sé, que faz parte desse jogo, que dá para fazer muitas coisas. E fazendo muitas coisas, a gente está aqui fazendo uma brincadeira, mas levando muitas coisas a séries. Em vez de você estar jogando o seu ta-ta-ta-ta Free Party, gastando dima, você vem aqui rezar conosco, rezar o texto, fazer a missa, ler a leitura. Então você aprende muitas questões conosco. Vem aqui encher o saco do Papa, aí corta essa parte, tá? Mas aí vocês estão todos convidados para participar da Santa Semana Eclatiana. Sejam todos muito bem acolhidos, vocês serão muito bem acolhidos pelo nosso grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto